Bruno Henrique surpreende em recuperação e pode antecipar volta aos jogos. Bruno Henrique está a nove meses longe dos gramados. Após vencer o Vasco por 3 a 2, na primeira partida da semifinal do Carioca, o Flamengo está motivado para entrar em campo novamente e garantir a classificação para a final do torneio. Empolgado também por um retorno está Bruno Henrique. Meses afastado dos gramados, o craque rubro-negro se aproxima de voltar a atuar nas quatro linhas. O desempenho do ponta nos treinos tem surpreendido muitos que acompanham a recuperação do atleta. Após melhora nas condições físicas, a previsão inicial de retorno de Bruno Henrique aos jogos era na metade da temporada, próximo aos meses de junho e julho. Porém, o atacante mostra grande avanço nas atividades individuais e coletivas. Com isso, de acordo com a apuração do Coluna Dufla, a expectativa é que o Camisa 27 antecipe a data de volta e possa ficar à disposição do Flamengo para entrar em campo já entre abril e maio. No entanto, ainda é preciso que Bruno Henrique cumpra as etapas finais do ciclo de recuperação. Como foi ausência por longo período, o Camisa 27 precisa readaptar o corpo para as condições de jogo, ter gradual regeneração à intensidade das atividades e reabilitação para partidas. Por isso, o caso do atacante é tratado com muita cautela pelo departamento médico do Flamengo. Porém, todos veem notória evolução no craque e confiam no sucesso do processo. Gabigol busca aumentar média de gols contra Vasco na semifinal do Carioca. Dentre os rivais cariocas, menor média de gols de Gabigol é contra o Vasco. Neste domingo, 19, o Flamengo terá mais uma decisão na temporada. No Maracanã, o mais querido encara o Vasco, às 18h, o horário de Brasília, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Como venceu o embate de ida, por 3 a 2, o Flamengo tem a vantagem do empate no duelo. Em busca de tentar ajudar o Mengo garantir vaga na final do estadual, Gabigol espera aumentar média de gols contra o Cruz Maltino. Desde que chegou ao Flamengo, Gabigol já enfrentou o Vasco em 11 jogos, marcando apenas 4 gols. Diante disso, a média de tentos do atacante contra o time de São Januário é a menor em comparação aos outros rivais cariocas, chegando apenas a 0,36 por partida. A maior vítima do camisa 10 Dufla no Rio de Janeiro é o Fluminense. Em 17 confrontos, o atleta balançou as redes em 10 oportunidades, ficando com 0,55 de média. Outro ponto a destacar em jogos de Gabigol contra o Vasco é de que todas as vezes que o atacante balançou as redes, o Flamengo saiu vitorioso. Contando com esse trunfo, Vitor Pereira aproveita a semana de treinamentos para alinhar e ajustar a equipe, visando o duelo decisivo do Carioca. Volta Redonda consegue classificação heroica na Copa do Brasil, Flau observou possível adversário do Carioca. Volta Redonda eliminou o Atlético Goianiense e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Precisando de apenas um empate para ir à decisão do Campeonato Carioca, o Flamengo entra em campo contra o Vasco, no próximo domingo, 19, pela semifinal do torneio. Porém, o rubro negro também observa as movimentações de Fluminense e Volta Redonda, possíveis adversários da final do estadual. Na última quarta-feira, 15, o Flavio e o time da Cidade do Assum conquistaram uma classificação heroica sobre o Atlético Goianiense, pela Copa do Brasil. Visando uma vaga na terceira fase do torneio nacional, Volta Redonda e Atlético Goianiense entraram em campo no estádio Antônio Axioli, popularmente chamado de Castelo do Dragão, na cidade de Goiânia. O time da casa abriu o placar aos quatro minutos da segunda etapa, com o ex-flamengo Felipe Viseu, de cabeça. Aos nove da etapa final, Berguinho acertou um chute de fora da área, empatando o jogo. A classificação precisou ser decidida nos pênaltis e, com 5 a 4 nas cobranças, o tricolor carioca avançou na competição nacional. Além de garantir a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil, o Volta Redonda também levou para a casa 2,1 milhões de reais. Com isso, agora, o time da Cidade do Assum volta a visar o campeonato carioca. A Rascaeta é convocado para amistosos da seleção uruguaia, Varela é encortado por lesão. A Rascaeta não desfalcará o Flamengo durante data FIFA do mês de março. Nesta quinta-feira, 16, a seleção uruguaia divulgou a lista final de convocados para os amistosos da próxima data FIFA, ainda no mês de março. Destaque do Flamengo. A Rascaeta foi lembrado pelo técnico Marcelo Broli e se juntará ao plantel celeste. Já Guilhermo Varela, lesionado, ficou de fora. Vale lembrar que o Uruguai vai enfrentar o Japão no dia 24 de março e a Coreia do Sul no dia 27 do mesmo mês. A apresentação do elenco deve acontecer nesta segunda-feira, 20. Com isso, a Rascaeta não desfalcará o Flamengo em nenhuma partida da temporada. Constantemente lembrado pela seleção uruguaia, Guilhermo Varela chegou a aparecer na um pré-lista de convocados, mas, ainda tratando de um desconforto no pubis, o lateral acabou cortado da convocação final. Desse modo, o atleta segue focado na recuperação junto ao Flamengo. Já a Rascaeta não irá desfalcar o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, contra o Vasco, no domingo, 19. Inclusive, caso o mais querido avance a final do estadual, o uruguaio também não perderá as partidas, que estão previstas para os dias 02 e 09 de abril. Com a Rascaeta convocado, mas à disposição, o Flamengo se prepara para enfrentar o Vasco, no domingo, 19, pelo jogo de volta da semifinal do Cariocão. Um clássico dos milhões acontecerá no Maracanã, a partir das 18h, horário de Brasília, com narração do Coluna Dufla, na voz de Rafa Penido. Além disso, a Gazetv também exibe o embate, via streaming. Alvo do Flamengo, Matheus Uribe recebe propostas do futebol árabe. Matheus Uribe aparece como opção para preencher lacuna no meio-campo do Flamengo. Em busca de qualificar o elenco para o restante da temporada, o Flamengo segue atento ao mercado. Considerado como uma boa opção para o meio-campo rubro-negro, Matheus Uribe, do Porto, por, é o novo alvo do mais querido para a posição. Porém, além do Mengo, outros times entraram na disputa pelo atleta da equipe portuguesa. O Flamengo já realizou o primeiro contato com Matheus Uribe e, logo de início, o atleta sinalizou de forma positiva para o Mengo. No entanto, no meio das negociações com o rubro-negro, o meio-campista recebeu propostas de outros times, inclusive, do mundo árabe. Porém, mesmo com as sondagens, o jogador ainda não decretou para qual equipe irá se transferir. As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande. Matheus Uribe tem vínculo com o Porto até junho deste ano. Diante disso, o meio-campista já pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. O Flamengo enviou proposta para o jogador, que o agradou bastante. O maior empecilho é convencer Cindy Garcia, esposa do colombiano, a se mudar para o Rio de Janeiro. Caso a resposta seja sim, o mais querido tentará a liberação imediata do atleta junto ao time português. Meia Fabrício Dias recusa Barcelona e estuda a proposta do Flamengo. River Plate também quer uruguaio. Uruguaio Fabrício Dias tem sonho de ganhar libertadores e quer continuar atuando no futebol sul-americano. O Flamengo promete fazer uma janela de transferências movimentada no meio deste ano. A intenção, aliás, é ter reforços antes de 3 de abril, quando encerram as inscrições do mercado neste começo de temporada. Por isso, a diretoria vem se movimentando nos bastidores e visa a contratação do meia Fabrício Dias, do Liverpool-Montevidéu, Uru, que recusou oferta do Barcelona-RSP. Após se destacar na Copa Sul-Americana Sub-20, com cinco gols e duas assistências em oito partidas, Fabrício Dias foi procurado pelos dirigentes espanhóis. A proposta, entretanto, não convenceu o meia, de 20 anos, que pretende permanecer atuando em solo sul-americano por, pelo menos, mais uma temporada. Fabrício Dias tem outras propostas, dentre elas, as ofertas de Flamengo e River Plate à Argentina. O meia, com isso, estuda o melhor cenário, enquanto o Liverpool-Montevidéu exige 6 milhões de euros, cerca de 33,52 milhões de reais na cotação atual, para vender a joia uruguaia. As informações foram publicadas inicialmente pelo portal Espanhol Esporte. Segundo pessoas próximas ao atleta, Fabrício Dias deseja amadurecer futebolisticamente no continente sul-americano, além de ter o sonho de ganhar a Libertadores da América por uma grande equipe. Depois disso, valorizado e mais experimentado, o meia aceitaria ir para a Europa, mais consolidado e com maior prestígio na carreira. Com 20 anos de idade, Fabrício Dias atua como atleta profissional desde a temporada 2020, quando disputou 41 jogos pelo Liverpool-Montevidéu, marcando um gol e dando uma assistência. Ao todo, ele soma 110 partidas, com 5 tentos assinalados e 6 passes para os companheiros irem às redes pelo time uruguaio. Wesley e Davi Luiz voltam a treinar no Flamengo e podem virar um reforço para jogo contra Vasco. Wesley e Davi Luiz treinaram com o elenco do Flamengo, nesta quinta-feira, 16. O Flamengo está com foco total no embate decisivo contra o Vasco, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, neste domingo, 19. De olho no clássico, Vitor Pereira comandou o treinamento no seteninho do Urubu, na manhã desta quinta-feira, 16, contando com os retornos de Wesley e Davi Luiz. Participando normalmente das atividades, os atletas voltam a ficar à disposição do técnico rubro-negro. Buscando opções para as laterais do Flamengo, Vitor Pereira ganhou o reforço de Wesley. Recuperado de lesão, o atleta participou das atividades desta quinta-feira, 16, junto ao restante do plantel. Na sexta, 17, o jogador terá as condições física e técnica reavaliadas. Depois dessa análise, Vitor Pereira irá decidir se relaciona ou não o cria do ninho para o clássico. Davi Luiz também pode pintar na lista para o jogo de domingo, 19. Além dos atletas mencionados anteriormente, outro jogador que voltou a participar normalmente dos treinamentos do Flamengo, foi Felipe Luiz. Recuperado de uma facite plantar, sola do pé, o lateral esquerdo atuou nas atividades no Flá desde o último domingo, 12. Aproveitando a semana livre em 100 jogos e mostrando evolução no tratamento da lesão, o camisa 16 rubro-negro também deve aparecer na lista de relacionados para o embate decisivo do Carioca.